Nesse vídeo eu vou te ensinar a como ter acesso a plugins e temas premium para WordPress de uma forma simples, confiável e barata. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E antes de continuar, eu só peço que você não esqueça de deixar o like no vídeo e também de já se inscrever no canal caso você queira aprender aí tudo sobre criação de sites, sobre WordPress e sobre Elementor, beleza? Vamos lá então. Beleza pessoal, eu estou aqui no site da Ful e eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, beleza? Vai ser o primeiro link da descrição e também vou deixar aí no comentário fixado. Então você acessa esse link aqui e você cai nessa página aqui. E basicamente a Ful é uma empresa que facilita o acesso a plugins e temas premium para WordPress. Então na prática, como que funciona? Aqui no site da Ful você consegue adquirir vários plugins e temas premium para WordPress por um preço acessível. E também vale lembrar que a Ful é uma empresa de confiança com suporte pronto aí para atender você via WhatsApp. Tem um botãozinho deles aqui para você falar pelo WhatsApp ou também você pode mandar e-mail para eles. E como eles mostram aqui, aprovado por mais de 25 mil clientes em 35 países. Então é tudo 100% confiável. Inclusive eu mesmo aqui no canal, vários dos vídeos que eu faço, principalmente aqueles vídeos que precisam do Elementor Pro. Eu sempre estou adquirindo ali a versão Pro do Elementor através da Ful. E aqui é bem fácil de você adquirir qualquer plugin. Então aqui você vai selecionar aqui o plugin ou tema, enfim, que você quer. Nesse caso aqui está selecionado o Elementor. Você vem mais para baixo. E aqui você escolhe então se você quer ativar a versão Pro do Elementor apenas em um site, ou seja, um domínio. Em três sites, em cinco sites ou em dez sites. Então esse serviço é muito legal para você que trabalha como freelancer, né? Ou para você que tem uma agência. Ou até mesmo para você que quer criar aí o seu site por conta. Você consegue ter o acesso aqui bem facilitado. Vindo mais para baixo aqui, ó, tem um sobre a empresa e mais para baixo ainda tem os depoimentos dos clientes, tá? Então são todos depoimentos reais aqui. Inclusive você pode vir aqui, ó, e escrever seu depoimento aqui, a sua avaliação. Bem tranquilo, beleza? E vindo mais embaixo aqui, a gente vai ter, aqui tem um sobre, aqui ó, as perguntas frequentes. Então se você tiver qualquer dúvida, acessa aqui as perguntas frequentes. Ó, são todas licenças originais, então não precisa ter medo aí do seu site ser infectado com vírus ou hackeado, algo do tipo. Não, é tudo 100% confiável, tá, pessoal? Vindo mais em cima aqui, ó, deixa eu só mostrar na prática como que funciona. Por exemplo, ó, quero adquirir aqui o Elementor, né? O Elementor Pro. Quero o Elementor aqui para um site. Vou clicar aqui em comprar e vai estar abrindo aqui essa janelinha. Ó, você escolhe aqui a quantidade de licenças que você quer, né? E você clica aqui em finalizar compra. Aqui você finaliza a compra normal ali pelo cartão, pelo Pix, enfim, da forma que você achar melhor. Feito isso, você vai estar recebendo uma série de e-mails ali confirmando a compra e também dando acesso aqui ao painel deles, ó. Então você vem aqui em acessar meu painel, você entra ali com seu e-mail e sua senha que você criou. E aqui no painel da Full é assim que ele é por dentro, ó. E basicamente aqui você vai ter a lista de sites, então, que você vai conectar. Ah, você consegue conectar aqui quantos sites você quiser, né? Pode clicar aqui em conectar site. Pode ver que aqui eu tenho três sites conectados. Tenho, por exemplo, esse aqui, ó. Loja.canalaprendendosites.com Que é o site aí de uma, enfim, de uma loja virtual. E nele eu tenho aqui o Elementor Pro. Então você clica no site, igual eu fiz, ó. Vem aqui em ativar plugin. E daí você tendo, enfim, comprado já a licença do plugin, você clica aqui e faz a ativação, tá? Nesse caso aqui já tá ativado, mas é bem tranquilo de fazer todo esse passo a passo. Eles têm, inclusive, aqui o botãozinho do WhatsApp, ó. Como eu falei, você pode estar enviando mensagem pra eles, que eles respondem. Eles são bem atenciosos. E também, se você tiver qualquer outra dúvida, vem aqui no meu canal, ó. Tem uma série de tutoriais aqui. E aqui você aprende tudo sobre WordPress, sobre Elementor e sobre criação de sites. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje era isso. Espero ter ajudado. Valeu e até a próxima.